Bom dia, Lene. Oi, Vivi. Oi, Matheus. Alexia. Bom dia, Silvana. Aline. Bom dia, gente. Bom dia, Dia. Oi, gente. Bom dia. Oi, amor. Marido desembarcado entra também. Bom dia, gente. Hoje eu tô aqui porque o meu celular não carregou. Então tô aqui com ele na tomada. Bom dia, Silvana. Tô aqui com ele na tomada. Oi, Alexandre. Bom dia, amor. Carlinho. Patrícia. Bom, gente. Hoje é aniversário da Patrícia Real. E é um prazer enorme trazer ela aqui pra conversar justamente no dia do aniversário dela. Eu me sinto assim, ganhando um presente, né? Não teria o que falar. Ai, que máximo, Alexia. Fez sua estreia na dublagem. Uhul, garota. Boa. Oi, Gisele. Bom dia. Oi, Marta. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Um presente, né, linda. Vamos nessa. Vamos chamar a Patrícia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Cris? Eu tô. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu te ouço super bem. Então tá ótimo. Parabéns. Felicidades. Tudo de melhor pra você. Muita saúde, muita paz. Muito tudo de bom. Feliz ano novo. Que seja leve, né, Pati? Ano passado foi tão ruim. Com certeza, né? Nossa, nem fale. Precisamos de saúde, né? Com certeza. Bom dia, gente. Vamos lá. Eu acho que você vai ter que ficar aí agradecendo amanhã. Muito feliz por você estar aqui. Gente, eu fiquei tão contente porque quando eu convidei você, né, Pati, semana passada, falei, Pati, você tem algum dia que você consiga fazer uma live comigo de manhã? Ela falou, ah, pode ser no dia do meu aniversário. Sabe aquele bonequinho assim? Nossa, precisão. Obrigada, amor. Obrigada por estar aqui nesse momento. A gente deseja, todo mundo deseja tudo de melhor pra você. Os melhores caminhos, caminhos floridos. Muito, muito sucesso. Muita saúde. Tudo de melhor. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer participar da live. Prazer estar com vocês nesse dia que é super especial. Eu adoro fazer aniversário. Então, pra mim... Eu adoro. Adoro. Eu acho muito massa. Fazer bagunça, né? Aqui, mal ou bem, numa live com um monte de amigos aparecendo. Enfim, eu acho que é uma forma da gente conseguir, pelo menos, comemorar de alguma forma, né? É, nem que seja distância, né? Mas só de receber o carinho das pessoas desde cedo. Tô recebendo. Assim, é muito gratificante. É muito bom. Maravilhosa. Conta um pouquinho da tua história, meu anjo. Conta a tua vida um pouquinho pra gente. Olha, senta que lá vem história, hein? Gosto de você. Então, vamos lá. Eu sou de São Paulo, mas eu moro com a minha família em Mogi das Cruzes, que é Grande São Paulo, região da Grande São Paulo, bem pertinho. Tô fazendo 45 anos. Sou pedagoga de formação. As pessoas acham que pedagogo é professor de educação infantil, né? Confundem tudo. Mas pedagogo é especialista em educação e eu me especializei em educação social e educação corporativa. Então, por 25 anos, até a pandemia, eu trabalhei em grandes empresas e grandes instituições com responsabilidade social. Com treinamento, desenvolvimento e responsabilidade social. Simultaneamente nas duas frentes, principalmente na responsabilidade social. Tive a oportunidade de trabalhar na ONU, no PNUD, para a erradicação da pobreza, para a desigualdade social. Um projeto super bacana de inclusão de profissionais com deficiência. Então, são 25 anos aí de história, lidando com pessoas, assim, uma coisa muito legal. Sim. É engraçado que a gente não tem noção, né? Das coisas que aconteceram antes da pandemia. Parece que houve aí um divisor de águas, né, amor? Sim, sim. E assim, eu sempre acreditei, Lu, que a gente tem várias competências. Então, a gente tem que aproveitar essas competências, né? No meio dessa trajetória aí dos 25 anos, eu trabalhei em empresas, mas eu também fui consultora. E aí, eu me tornei coach. Aí, para melhorar a performance, porque ajudava profissionalmente, mas era coach pessoal também. Aí, eu fui estudar terapias naturais e complementares. Aí, eu virei terapeuta. Eu me especializei em florais de bar. Estudei com duas escolas inglesas. Enfim, tem o livro publicado na área. Ah, depois tu vai no grupo o nome do teu livro, dos teus livros, né? São dois, né? Põe, põe esse. Põe, por favor, para a gente saber, para a gente ir atrás. Enfim, tem algum momento que você vai autografá-los. A gente precisa tomar café juntas, né? Todos. Porque, olha, eu brinquei num outro grupo outro dia com o pessoal. E quando passar essa pandemia, a meta é tomar café em vários estados e visitar os amigos. Eu acho justo. Eu acho que a gente pode fazer aí uma... Essa coisa... Eu estou brincando para todo mundo que ir aqui para a minha cachoeira. Aqui não tem água, inclusive. Porque chove no Rio de Janeiro e em alguns lugares, mas aqui não. É impressionante, está sem água. Mas a gente, eu acho que tem que fazer alguns eventos dessas coisas, assim. Tipo, vai ser meu aniversário mês que vem. Então, agora todo mundo para São Paulo. Apoiadíssimo. Eu gosto, eu gosto. Super apoio. E pronto, a gente vai, Gisele. Fica tranquilo. Agora a gente vai comprar em Moji das Fulas. Eu adoro Moji. Acho Moji uma graça. Você conhece? Ai, que massa. Falei 17 anos em São Paulo, Pathy. São Paulo capital. E eu sempre fui uma pessoa que, enfim, acabava conhecendo outras cidades por perto. Criança pequena e tal. E o pai dos meninos tinha a fazenda no interior de São Paulo. Então, era aquela coisa de ir voltar de Cafelândia para São Paulo e conhecer alguns também, né? É uma delícia. Eu gosto muito de São Paulo. Mas não para viver, não. Moji é melhor. E aqui é caminho. As pessoas, quando falam Moji, pensam em Bertioga, né? Guarujá. Porque é o caminho para a praia, né? Aqui de Moji para Bertioga são 30 minutos. Então, é muito pertinho. A gente não vai, né? Está aqui e não vai. Mas, enfim. Que jeito. Ainda mais agora, né? É, não. Não dá. Não dá. Não tem condições. Bom, aí me tornei terapeuta também. Fui trabalhar. Fiz trabalho voluntário na prefeitura de Guarulhos. Porque eu morei muitos anos. Eu morei 10 anos em Guarulhos. Que trabalhava numa empresa por lá. Então, para ter qualidade de vida, eu sempre vou migrando. E vou morando perto de onde eu trabalho, né? Depois, gente, eu me tornei guia de turismo. Em 2017. É. Me tornei guia de turismo também. E aí, trabalhava como consultora durante a semana, viajando pelo Brasil, dando treinamento, falando de responsabilidade social. E, final de semana, eu viajava fazendo turismo. Mas eu me especializei em cidades aqui de São Paulo. Campos do Jordão. Né? Que chato. Que chato. Que chato. São Roque, que é a terra do vinho. E Olambra. Eu me especializei nessas três cidades. Então, era o que eu mais fazia. Eu não ficava viajando entre estados, né? Com a pandemia, parou. Estava, estava. Com a pandemia, parou tanto treinamento. Porque eram presenciais. Eles não tinham a categoria de distância. Não tinham interesse. E o turismo parou. Né? E aí, surgiu a voz. E como que surgiu isso? Eu trabalhei... Um dos trabalhos sociais que eu fiz. Foi na Fundação Dorina Noil. Pra cegos. Ah, que lindo. Sim, sim. Eu conheci a Dorina, sabia? Em São Paulo. Conheceu. Tinha conhecido. Então, aí eu fui morar lá na Vila Clementino. Que era uma quadra ali da fundação. E tal. E fiquei por um ano lá. Implantando o programa de empregabilidade. Tanto fazendo a relação com as empresas. Pra elas entenderem que uma pessoa cega. Tem as suas competências. A gente brinca. Só é cego, né? Não é só. Mas tinha vários paradigmas distorcidos. Assim. Como que a pessoa vai no banheiro? Eu vou ter que levar a pessoa no banheiro? Sabe? Umas coisas assim. Horrorosas. E por outro lado. Eu também preparava essas pessoas. Porque você conheceu lá. Tem todo o setor de reabilitação, né? Então passa por fono. Por físio. Por mobilidade. Pedagogos. E a minha etapa era a última. Quando ele já foi reabilitado. Ele chegava pra ele ser preparado. Pra uma nova profissão. Porque se ele fosse motorista de ônibus. Não tinha o que fazer, né? Perdeu a visão. Ele precisava de um outro rumo. E quando eu estive lá. Tantos funcionários. Lá tem estúdio também, né? Porque eles chamam de ledores. Os locutores de audiobooks são ledores. E tantos atendidos, né? As pessoas cegas, com baixa visão. Eles falam. Pátio, sua voz é linda. Você tem que ser ledora. Estuda pra ser ledora. E isso ficou. Eu namorei uma pessoa cega. Total. Ele é atleta paralímpico. E ele não tem nem percepção de luz. E é bem grave, assim. E ele também falava. Quando entrou a pandemia. Eu não conhecia a Nádia. Nada. Uma amiga que é funcionária da fundação ainda. Que trabalha lá. Ela viu o curso da Nádia. E me mandou. Falou. Pátio, tá na hora de você investir nisso. Porque todo mundo fala da sua voz. Então, chegou a hora. E aí, foi assim que eu conheci a Nádia. E comecei a fazer o curso. Que legal. Quando foi isso, amor? Foi em julho. Eu sou da turma 4. Julho do ano passado. Aí, em setembro, eu terminei o curso. Eu sou bem acelerada, né? Em setembro, eu terminei. E ainda, você não tem que terminar. Em dois meses. Dois meses. As aulas foram até outubro ainda. Mas eu já tinha terminado todos os módulos. Isso em setembro. Aí, em outubro, no dia que encerrou a turma. A Nádia me convidou para formar o time de apoio, de suporte para os alunos. Aí, em outubro, eu entrei para o time da Nádia. E aí, foi muito legal. Porque eu estava totalmente parada. Ainda não estava fazendo locução. E uma super oportunidade de estar mais perto dela. Aprender. Nossa. É essencial. Ou trocadilho. Mas é mesmo. E aí, eu fui construir. Meu pai construiu a minha cabine. Porque eu já estava com pouca grana, né, Lu? Porque o dinheiro vai acabando. Por mais reservas que a gente tenha, a grana vai acabando. Aí, em novembro, meu pai terminou de construir a minha cabine. E eu consegui comprar os equipamentos. Aí, entra aquela história de ir nesse tempo treinando. Treinando muito mesmo. Aí, eles... O Jeff testou meu áudio. Aprovou e tal. Só que meu demo ainda não estava pronto. Porque daí eles saíram de férias. Depois eles ficaram doentes e tal. Meu demo saiu agora no final de fevereiro. Que ele ficou pronto. E aí, agora, com esse processo, né, eu ajudo. Eu sou da equipe de suporte. Mas eu me tornei uma dos doctores essenciais que a gente fala. Que são como se fossem especialistas que dão feedback junto com a Nádia. Então, a Haline que está aí, eu e mais a Nádia, que damos uma assistência maior para os alunos, né? E fora isso... Gente, vocês estão descobrindo quem são as pessoas, os outros braços da Nádia. É bem isso. E aí, por conta de toda essa minha formação, de RH, de treinamento, agora também estou dando um apoio na gestão. Então, ajudando a estruturar. Porque o negócio cresceu super, né? E estou dando essa força também. Então, tem muito trabalho. Que legal, amor. Que legal. Como é que você soube da Escola da Voz? Como é que foi isso? Foi via Nádia, né? Foi via Nádia. Foi via Nádia. E assim... Não, a Nádia sempre falou, né? Porque assim, é outro mundo pra mim. Eu sempre usei a voz. Porque eu dava palestra, dava treinamento. Com o turismo, tal, o tempo todo. Mas não artisticamente. E eu sou super aplicada. Então, quando eu fiquei sabendo da Nádia, ainda não estava na semana. Nada daquilo. Mas eu entrei no YouTube dela e basculhei tudo. Aí ela começava a falar de você. E eu basculhei todos os seus canais. Tudo, tudo. A fissurada, a louca. A Dani Tukushita aí também, ela fala. Também sou a doida. E aí, a gente... Eu comecei a fazer os exercícios e tudo mais. Quando veio o curso, a primeira turma, eu falei. Ah, não. Tenho que entrar. Ah, e foi assim que eu fiquei mais próxima de você, da galera. Confesso que eu não estou conseguindo treinar como eu gostaria. Por conta de toda a correria. O grande negócio do curso que eu quis fazer, esse curso virar um curso online, né? Em vez de fazer terapia, fazer online. É que você pode voltar e voltar e entender como é que funcionam os exercícios com você, né? Então, a gente vai vendo que uma coisa é eu chegar, sentar contigo, fazer a terapia acontecer, montar uma coisa específica pra você. E aí, olha, esses exercícios aqui você vai fazer todo dia e tal. Você não tem problema nenhum. Você é uma pessoa que está conhecendo a sua voz. Tem uma voz linda, como um monte de gente aí está falando. Tem mesmo. Tem uma opção gostosa. É gostoso de te ouvir. É uma voz agradável. É aquela voz gostosa da gente que realmente está com você por perto. Porque tem umas vozes que são aquelas vozes que incomodam, né? São aquelas vozes chatas. E eu sempre vou atrás de mostrar pras pessoas que a gente, independente do tom de voz, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter vozes agradáveis, né? E, claro, tem vozes privilegiadas como a sua, mas tem vozes que se adaptam e ficam aconchegantes. E eu estou falando isso, gente, porque você não tem noção, Paty. A minha mãe, outro dia, comprou um curso online. Ela começou a assistir. E era uma coisa que ela curte um monte. Minha mãe trabalhou com moda a vida inteira e tal. É uma pessoa super estudiosa. E aí ela falou, eu quero fazer um curso mais... Essas coisas meio de floral e tinha o negócio de, enfim, coisas espiritualistas e tal. Ela falou, eu vou assistir, filha. Eu falei, tá bom, comprou. Ela falou, como é que devolve no dia seguinte? Eu falei, porque não consigo ouvir a voz do Cigarugoto mais. Não está dando, filha. A voz é insuportável. Então, é isso, sabe? E a minha mãe tem 71 anos. É uma mulher que fala com todo mundo. Tem super, super ativa. Não é mais ou menos, não. Tem mais energia do que eu. Mas sabe aquela voz que fica... Ela falou, como você fala, minha filha? Ele não tem autoridade na voz. Eu não consigo prestar atenção. Então, isso é uma coisa importante, né? Para todo mundo. E eu acho que o curso faz isso, sabe? A gente tem... Você faz o teu tempo, né? Durante esses dois anos de acesso. Você faz o teu tempo acontecer. E é importante que você vai cuidando. E, na verdade, colocando isso na sua vida, né? Por isso que eu estou aqui todo dia de manhã, aquecendo a voz com todo mundo. Porque, Mauro, bem. Você fala, isso funciona. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa que é um pouco mais específica para mim. Então, trate o dólar e tal. E aí, essas propostas de trabalho que eu estou brincando com vocês, que foi sem querer, né? Porque eu coloquei uma vez lá no grupo, aquele videozinho, o primeiro videozinho. E começaram a colocar a voz em cima. Eu falei, eu vou colocar isso. Porque é uma forma de eu mostrar as vozes de vocês. E, ao mesmo tempo, para mim, é sensacional. Que mostra o quanto vocês estão inseridos no curso comigo. E o quanto vocês me dividem. Então, assim, foi um casamento. Eu só posso falar bem dessa turma que não tem nem o que falar, né? E te agradecer um monte por estar sempre perto, sempre presente, Pathy. Realmente, aqui até o Cobra. Bom dia, Cobra. Falando que a Nádia trouxe boa parte das pessoas para a Catoira. Exatamente. Eu conheci a Nádia por conta de começarem a me ligar e falarem assim, Luiz, a Nádia me mandou para você. Eu ligo em Nádia, gente. Pelo amor de Deus. E para mim, eu falei, Nádia, me dá sempre. Eu falei, eu quero falar com você. Ela me deu o telefone dela, eu liguei para ela e falei, garota, o que é isso? Quem é você, pelo amor de Deus, antes da guarda? E aí, ela fala mesmo. E eu sou uma pessoa que hoje estou muito ligada a ela, porque gosto muito dela. E agora ela estava rouca. Me meti no meio do caminho, liguei para ela. O que está acontecendo? Ela falou, não estou fazendo nada direito. Mas a vida dela está uma loucura. E agora, eu estou começando a tentar estruturar ela para ela ter rotina. Enfim, é uma mulher sensacional que eu tenho a agradecer. E eu acho que ela está formando pessoas como você, né? que colocou inclusive você no time dela. Enfim, ela sabe o que está fazendo. Essa semana até me ligou falando, Lu, tem duas pessoas que eu quero que você veja, porque precisam de vocês. Então, eu vou atingir um e agora o outro vem na sexta-feira. E é isso. Eu acho que tem o curso, tem online, tem tudo para a gente estar perto o tempo todo e auxiliar vocês nessa trajetória para vocês não se machucarem, né, Pathy? Sim, é nosso instrumento. É nosso instrumento. Como é que vai ser isso daqui para frente? Como é que estão os seus sonhos nesse momento? Então, eu quero ser uma locutora de sucesso, né? Eu comecei a trabalhar agora com a locução, né, esse ano, porque até então estava estruturando, né, todo o setup, todo o estúdio, mas eu já peguei alguns trabalhos legais, não são, são até nacionais, mas são internos, então não pode veicular, né, mas assim, estou atrás, estou prospectando, abasteço minhas redes com bastante material, né, para as pessoas me conhecerem, porque a ideia é conhecer, né, outro dia falaram assim, a sua voz não é aquela da propaganda tal, da Globo? Ah, um dia vai ser, não é não, ainda não. Vamos descobrir ainda. Tá quase, não me descobriram, mas tá quase. Então assim, os meus planos são, até falei ontem, tive uma reunião com a Nádia, com o Jeff, e a gente estava falando sobre isso, porque como eu tenho várias competências, dá para ir para várias frentes, né, mas hoje eu estou locutora e estou feliz como locutora, então o que eu pretendo seguir é na área da locução mesmo, fazendo o trabalho publicitários, né, na locução, principalmente na locução natural, que foi a que eu me especializei, apesar de fazer outras, tal, e no locução essencial, assim que a equipe estiver toda estruturada, eu ficar, em definitivo, só na locução, né, então, como especialista, apoiando os mais novos, ajudando, colaborando, nesse processo. Hoje, estou fazendo várias outras coisas, até para ajudá-los, mas o foco é a locução. Que lindo isso, cara, e eu acho que dá para manter as duas coisas, não dá, amor? Dá. Dá, sim, dá. Eu vejo a locução de uma forma tão legal, porque quando as pessoas falam assim, ah, um dia eu vou largar tudo que eu estou fazendo para ser locutor, para quê? Né, claro, no primeiro momento, não dá para largar. Se você tiver depois muito de fato, aí tudo bem, mas eu acho que a gente tem, se a gente faz o que a gente ama, a gente acaba fazendo sempre dar uma brechinha dali, uma brechinha daqui e faz essas locuções acontecerem, né? Sim, faz de noite, faz de madrugada. É cuidar, né, dessa possibilidade, porque, eu não sei, eu não sou locutora e eu tive que fazer duas locuções agora, no final do ano passado e no início desse ano e eu fiz num momento que era, assim, eu estava lançando curso, eu estava fazendo atendimentos e mesmo assim, deu para fazer e eu adorei fazer, achei incrível fazer, até mandei para a Nádia primeiro, falei, Nádia, pelo amor de Deus, vê se eu estou pagando mico. Ela falou, caraca, garota, você não tem uma locutora. Ela super elogia, super, ela sempre comenta das suas locuções, fala, a Lu não é só uma fono maravilhosa, ela é uma excelente locutora. Pois é, ela falou para mim, ela disse, o que você está fazendo para fazer essa locução? Pertar tempo não, bebê? É, mas sabe, Lu, pode falar. Não, eu ia falar assim, que é aquela história, né, que é clichê, mas que é verdade. Quem quer, faz, quem não quer, dá desculpa, e o outro que eu gosto muito, que é assim, a gente, quem tem muito o que fazer, sempre vai arrumar um tempinho para ajudar quem precisa. Sempre. E o outro é aquele que só fala, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, e vai arrastando com a barriga. São dois clichêzões, mas que fazem total sentido. Quando a gente tem que pedir alguma coisa, peça para uma pessoa que não tem tempo, que você vai ter essas coisas na sua mão. É impressionante isso, né, se a pessoa tem tempo, todo o tempo do mundo, esquece que ela não tem tempo para determinadas organizações, mesmo mentais. Outro dia, eu estava começando com essa coisa dos cursos online, e uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Instagram, e eu respondi. Aí eu falei assim, mas é você mesmo? Eu falei assim, eu sou terapeuta. Se eu não puder estar em contato com vocês, para mim não serve, entende? Então eu tenho que ir até a hora onde o meu pé, a minha perna funciona. Às vezes eu fico maluca. É verdade. Claro que eu não tenho tempo de chegar e falar, vamos tomar um café gostoso durante a semana, não dá. Mas a gente tem que fazer o quê? Arranjar esse lugar, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente não tem que achar nada mesmo, tem que ficar quieto, e tudo muda, né? Eu acho que a gente tem que achar esses momentos, né? Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião até com a Vivi, sentei com ela, entre um paciente e outro, a gente conversou, porque ela está fazendo essas locuções, arrumando, né? Desde uma locução com mim, de uma forma, enfim, gente, completamente doação dela, sabe? O trabalho da Vivi está sendo incrível para todos nós, e assim, é uma forma da gente conseguir sentar junto, conversar, enfim. E aí ontem, a gente ficou junto para tomar um café, junto virtual, né? Dá tempo de tudo, dá tempo da gente cuidar da nossa voz, do nosso coração, e estar com vocês, né? Todos os dias. E essas lives aqui, foi até a Alexandre que deu a ideia de chamar individualmente vocês para fazer o aquecimento vocal aqui comigo, mas está sendo incrível, porque eu estou conversando com vocês, né? Eu estou com vocês em um momentinho que é só nosso, e consultar individualmente com cada um. E a gente acaba estreitando relações, né, Paty? Você é uma pessoa que eu admiro já há um tempo, e de repente estar com você no dia do seu aniversário aqui é lindo, né? Ah, foi um presente, um presente incrível. Amei, amei, assim, foi tudo de bom, muito bom mesmo. E a gente precisa, né, Luda, assim, qualidade de saúde, saúde mental, principalmente por conta da pandemia que a gente não pode sair. Então, esse carinho, né, olhar no olho, mesmo que seja a distância, faz toda a diferença. A gente precisa desse contato, desse afeto. Sim, sim. E a gente consegue, né? No grupo, a gente consegue pelas redes sociais, nas lives, a gente vai arrumando um jeito. Sempre o importante é conseguir contornar as coisas e chegar no objetivo final, que é mostrar esse carinho, esse cuidado com o outro, cuidado com o planeta, é essencial. E, assim, eu, todos os meus trabalhos sempre foram com pessoas. Eu falei, né, que eu sou coach também, e aí a minha âncora de carreira é cuidado e dedicação a uma causa. Todos os meus trabalhos precisam ser pautados em pessoas. Então, quando eu falo do trabalho de voz, o que que eu quero? eu quero que a minha voz inspire as pessoas, que ela seja motivo de emoção. Então, não é só, ah, vou vender um produto, não é isso. É o que que eu posso levar, como que eu posso fazer com que o outro receba uma mensagem e se sinta tocado, e fique bem. Faz toda a diferença. Sim, você transmite isso, sabe? É uma coisa que você transmite na sua voz. Você conseguiu chegar onde você queria. Isso é uma coisa muito boa. Cada um. Eu acho que foi muito legal essa coisa de tentar entender, passar a experiência na pele, sentir na pele o que eu ensino todos os dias, que é aquela coisa de, ah, respira, presta atenção. Na sua respiração, se você não respira, você não consegue falar direito. E é engraçado, porque na teoria, eu desenvolvi toda uma teoria vendo vocês trabalhando, locutores, dubladores, profissionais de trabalho musical, cantores mesmo, enfim. Mas é engraçado, Pátio, que quando eu tive que fazer as locuções, eu senti na pele a dificuldade que é você vestir de fato aquele personagem na voz. Você tem a imagem daquela voz que você precisa exatamente para aquele personagem. E para quem você está falando? Como é que vai ter que ser a voz que entra nesses ouvidos para realmente tocar o coração da pessoa sendo o que for? Se é uma coisa tipo é um varejão que você está vendendo a carne, você tem que fazer a pessoa querer aquela carne com a sua voz. Se você está falando com criança, tem que ser uma coisa gostosa para a criança de fato para estar pensando e falar, mãe, olha só, eu quero esse troço. Coisa de sério. E aí, foi muito legal fazer a primeira locução foi a locução da Coronavac. Era exatamente que estava todo mundo muito... A gente está num momento muito difícil, muito ansioso, muito complicado emocionalmente e a gente estava muito ansioso para a gente tudo, enfim. E aí, quando veio essa possibilidade, eu falei, não, eu faço, não tem problema nenhum. Escolheram a minha voz porque eu estava indicando locutores, né? E aí, eu falei, tá bom, eu vou tentar fazer, mas eu não tenho microfone, eu não tenho nada, o que o que faz? Tá bom. colocar a voz para ser ouvida e, na verdade, para aquelas pessoas que estão à frente de batalha, que estavam naquele momento extremamente cansados, desanimados e eles iam virar as cobaias para esse novo momento da vida da gente, eles já estavam salvando vidas antes, né? E aí, como cobaias, eles iam salvar, poder salvar mais vidas. isso tudo tinha que estar embutido na voz, né, Mati? Isso tudo a gente, e eu viver isso foi muito interessante porque eu fiz as gravações, até foi meu marido, ele estava embarcado e eu falava, Carlão, tá bom isso? Aí eu mandava para ele e ele falava, olha só, o Tom está animado demais no final, põe um pouco mais baixo, ele é barato, sabe assim? Como ouvinte, ele falou, tá lindo, mas tá animado demais, traz um pouco para baixo. Eu lembro que eu fiz quatro versões e aí na quarta ficou perfeito e ele falou, lindo, manda, eu mandei para a Nádia, mandei para a Nádia e para a Mabel, mandei para as duas, eu falei, quero orientação de vocês. As duas falaram, uau, ficou sensacional, manda mesmo! Isso, mas quando a gente veste as dificuldades de vocês, a gente passa a compreender as coisas que a gente, de fato, precisa acabar de desenvolver. E aí sim, houveram detalhes no curso que são muito por conta dessa experiência que eu tive nessa primeira audição. Até porque a Nádia estava mandando todo mundo para mim e eram muitos loutores e aí a coisa começou a andar de uma forma mágica e eu só tenho que agradecer a Nádia, a você e a todo mundo que acreditou na Escola da Voz no primeiro curso que não me conheciam, que entraram e está sendo muito legal viver essa história com vocês, sabe? Eu realmente, o meu marido que brinca também, ele fala, nossa, é muito engraçado que vira e mexe estar nesse grupo se divertindo, né? Eles são lindos demais, ele falou, eu ouvi eles com vocês, esse amor todo com eles. E você é uma querida, Lu, você é super acessível, né? Você participa do grupo literalmente. Outro dia eu falei para você, eu falei, nossa, como que você dá conta? É muita mensagem. E, assim, isso faz toda a diferença. Porque não é só a sua especialidade, o seu conteúdo técnico, né? É o seu carinho, a sua amorosidade, o cuidado que você tem com todo mundo, né? De atender no particular, de dar atenção. Isso faz muita diferença. Você é uma querida e é um grande presente para nós, tenho certeza. Nossa, obrigada. Obrigada. Fala em nome de todos. Amor, não adianta, sabe? Eu te agradeço demais, mas é aquela história, eu não consigo ser só uma lançadora, eu sou terapeuta, né, Pátia? Então, eu tenho que, sabe, os meus braços têm que alcançar. Aquela história, só quando as pessoas falam assim, ai, quantos filhos você tem? A minha mãe sempre falava assim, eu só tenho dois, porque eu só tenho duas mãos, eu tenho que segurar os dois, né, na rua. Mais ou menos isso, né? Eu acho que está sendo muito interessante, porque cada um que vem é um presente para mim, é um presente. Então, sabe, são asas que batem, né? A gente está vendo a Dani aí começar com as locuções e mostra. Daqui a pouco está todo mundo voando, né? E eu acho que é gostoso vocês participarem disso, né? Mostrarem isso o tempo todo. E é gostoso você mostrar o seu rosto aqui para um monte de gente que não te conhece da turma, né? Que, inclusive, é aquela história, olha, eu sou um dos braços, né, dos tentáculos que chegam em vocês da Nádia. E realmente, enfim, não tenho nem o que falar, eu tenho só que agradecer, porque realmente é uma turma somente de prazer, de felicidade. Outra coisa que eu também estava falando ontem, em momentos que as pessoas só se agridem, que ficam só nas militâncias, nas questões políticas, eu pedi, no começo do grupo, eu falei, por favor, gente, só peça para a gente não brigar aqui dentro com relação à política, economia. Nunca teve uma postagem que fosse de levantar alguma bandeira de nada, né? Está todo mundo tentando se ajudar no grupo, isso, então eu acho que a gente atingiu aí um lugar de, sabe, de prazer, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que ter o tempo todo na nossa vida. Problemas de nós temos, não é a parte? Sempre, né? A gente vive num mundo que é de provas, né? Que é de trabalho árduo o tempo todo, mas se a gente não tiver o coração aberto para acolher o outro e para dar o que a gente tem de melhor, né? O outro a gente não muda, a gente só pode mudar a gente. Então, o que eu posso fazer para ter o mundo que eu quero? O que eu posso fazer? Então, não é só ser legal com o colega de profissão, com o colega de curso. Você está fazendo isso com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com quem está perto de você? Porque é um ciclo e uma sequência, né? Eu não gosto muito da palavra contaminar, mas é a que veio agora. porque é isso. Você começa lá do micro, né? Trabalha você, a sua potencialidade, o que você tem que se melhorar, se observe, porque a gente é cheio de falhas e aí vai levando isso para melhorar. E aí, se todo mundo fizer a sua parte nesse processo, a gente tem um planeta melhor, um futuro melhor. porque não é por acaso, né? Eu não acho que é por acaso que está acontecendo tudo isso. E se as pessoas não se derem conta disso, eu achei que seria mais rápido. Mas se elas não se derem conta disso, fica muito complicado a convivência social. A gente precisa pensar no coletivo, né? Não é o nosso, é o de todos, porque a gente vive em comunidade. Então, isso é muito importante, que a gente expanda esse amor, essa luz, esse desejo do bem que a gente tem por quem a gente gosta para todo mundo, porque o universo vai retornar para a gente com certeza. Concordo plenamente, eu acho que é isso. Se a gente faz a nossa parte bem feita, a gente acaba contagiando sim as pessoas que estão perto da gente. Então, é fazer todo dia, sabe? Porque a gente consegue ter parte. E eu acho que a internet nos deu essa possibilidade também. A gente pode estar longe nesse momento, se a gente está em Mogi, eu estou no Rio e a gente tem um contato de amor, né? Tem um respeito, carinho, admiração que ultrapassa, sabe? Limites físicos, né? A internet trouxe isso e a gente tem que aproveitar. Porque eu vejo só muita briga, muita confusão. E assim, eu aboli a televisão da minha vida, sabe? Há anos eu não tenho TV. Nem tenho. É malucoso isso. Eu tenho porque o meu marido joga videogame de dia e meu filho de noite. Está lá. Está lá na televisão da sala e já conseguiu. Mas é muito legal. Bom, vamos fazer um pouquinho de aquecimento vocal. É. Eu gostei demais você estar aqui, cara. Que coisa gostosa ter você perto de mim. E se Deus quiser, em um futuro muito próximo, a gente vai conseguir estar perto. Porque realmente essa pandemia já deu, né? Já extrapolou. Aquela coisa ontem eu vi uma mensagem minha no Facebook dizendo assim, uma semana que eu estou com o consultório fechado por causa da pandemia, mas já já a gente vai estar junto de novo. Um ano já se passou e a gente continua ainda nos reinventando e fazendo as coisas acontecerem de uma forma linda, né? Eu acho que todo mundo de alguma forma está tentando melhorar. E melhorar e ajudar os outros. Enfim, eu acho que se dando as mãos. Vocês são incríveis, assim. Essas coisas do grupo me comovem todos os dias. Realmente eu fico de bobeira com vocês. Gostoso demais. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Vamos fazer o crescimento vocal com esse monstro com essa voz linda. Vamos começar com o volume de dois segundos, quatro segundos, seis segundos e depois agudo e grave. Tá bom? Inspirou. É baixinho, leve. Inspira. 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 A voz grave. Acabou você, finaliza. Manda a Paula Schneider tropeja o filhote. Vamos fazer vibração de língua. Inspira. 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 Aguda grave. Acabou. Acabou. Eu tenho que fazer vários curtos. Eu não consigo fazer direto com você. Aí eu faço vários curtinhos. Não tem problema. É treino, né? É. Vai fazendo, fazendo. Chega uma hora que você consegue fazer a coisa ficar cada vez maior, né? Eu acho que a gente estava aqui até hoje, se a gente não parasse. Eu vi como ela tem fônego também. Eu, eu, o meu, os meus são curtos. Acaba e eu tenho que começar de novo. Mas é legal fazer esse trabalho de coordenação de respiração com, 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 é com voz, né? Que mal ou bem é uma, é uma vibração sonorizada, né? De voz. Então é muito legal. A Dani, tu puxas e a parte é das minhas. Bem isso, Dani. Parou, galera? Me avisa que eu paro junto. Não precisa fazer... Ó, esse quadrinho eu não dou conta há muito tempo também. A Débis também não dá. Tá vendo? É difícil. Tamo junto. Inspira e vamos lá para o agudo e pro reto. Curtíssimo. Três vezes. Vou fazer agora o agudo e grave. Vamos lá. Inspira. Deu? É isso, gente. É treinar. Esse exercício é legal para a gente começar a controlar, além de tudo, além de coordenar essa coisa do fluxo aéreo com voz, com respiração, controle de voz. É legal porque ele dá uma drenada nas pregas vocais de forma bacana. E fora isso, ele faz com que a gente dê um pequeno aquecimento vocal. Então, esse exercício já é um exercício maravilhoso para a gente começar o dia. Claro, se precisar fazer uma coisa mais forte, né? Um trabalho mais exaustivo. E aí, a gente precisa de um treinamento um pouco mais violento. Mas, a gente tem que fazer uma coisa mais hard. Não tem problema, não. Aí, às vezes, é necessário mesmo a gente pensar em fazer uma programação juntas de exercício. Que é o que eu vou fazer com o Nádia agora. A Nádia está no meu curso, mas essa semana eu falei, neguinha, você não me escapa. Agora, a gente vai sentar junto. Vamos fazer aí uma programação para você todo dia. porque não dá para ficar brincando com a possibilidade de vocês não terem voz, né, amor? E ela abusa, né? Ela abusa. Eu mando mensagem para ela e falo, Nádia, então, você não está sem voz? Vai dormir que a gente faz esse negócio amanhã. É, é uma coisa, né, amor? Eu acho que o momento é um momento de muito trabalho. Isso é uma coisa muito legal, sabe? Eu acho que a Nádia, por exemplo, é uma pessoa que ela saiu de trás do microfone, né? Com uma locução linda e resolveu ensinar de fato como é que funciona. E aí, ela está no processo de muito sucesso e de, né, de repente, deu uma explosão de fato. Ela está aí na sétima turma, se não me engano. E uma aluna minha, uma paciente minha, falou, Lu, o que você acha? Eu falei, vai fazer o curso da Nádia que é lindo. Ela foi fazer, está amando, amando, amando. E aí, de vez em quando, ela fala assim, olha só. Aí ela filma e fala assim, a Nádia falou de você no curso. Aí ela manda mensagem. A Nádia falou de você no curso. E aí, amor, eu acho que eu estou vendo tudo. Ela fala, fala mesmo. Fala na aula ao vivo, fala em tudo quanto é lugar, na live. Vou pegar ela pela orelha, então. Peraí, você vai ver só. Não adianta querer cuidar de todo mundo e não se cuidar. É. Bem isso. Puxa a orelha mesmo. Puxa, puxa. Eu gosto muito dela, eu não quero assim gostar. Bora fazer os exercícios agora de língua. Oi, Luís. Beijo, meu amor. Dez estalas. Boa. Frente e trás. Boa. 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 Esse exercício legal, tá fazendo direitinho, Paty. Tem muita gente... Beijão, Leonela. Bom dia, linda Gisele Gisele é uma super fórmula de São Paulo A gente pode começar A fazer Sempre põe a língua aqui em cima E mostra o dente de baixo Porque tem muita gente que tem muitas dificuldades Você tá fazendo direitinho Mas tem gente que fica fazendo Foi junto, sabe? Tem que colocar a língua dentro também, né? Que tem gente que não Enrola, né? Exatamente Esse aqui, a técnica A gente, na verdade, organiza A Nádia entrou Acabei de falar de você, bebê Esse, meu amor Beijo enorme Estamos aqui falando mal de você Muito mal Bom dia, Fepa E aí agora a gente vai fazer lateral Segura o queixo Pra não machucar a articulação Vou te pegar depois, Nádia Pode ficar tranquila Que a gente vai conversar Te amo, garota Tudo bem A Gisele tá aqui também É uma fonoaudióloga que me convidou Um dia pra dar uma palestra Olha Lá em São Paulo Falo dela já A Nádia dando parabéns pra você Gente É só gente muito gostosa Eu fui dar uma palestra Sobre estética facial Um dia Tava voltando de viagem Dei uma parada em São Paulo Pra dar essa palestra E eu pude conversar Estar com a Gisele A partir daí Houve uma relação De muito amor Entre a gente E quero te deixar um beijo enorme Gisele Algum exercício Pra melhorar a rugidão Vamos lá Vamos começar Eu não sei se é o nome Primeiro Vai ao torrino Pra entender o que que houve Tá E aí sim Tem uma série de exercícios Em cima do Do que você tá Apresentando Com relação A sua A sua Anatomia E fisiologia Tá Então Todos os exercícios Que a gente passa Normalmente No curso Escola da Voz Estão pra prevenção De ruquidão E se você tiver De fato Alguma lesão Alguma coisa Aí precisa ser Uma coisa mais terapêutica Mais perto Pra gente entender Exatamente as suas necessidades Resfriado apenas Quietinha Fica quietinha Faz vibração de língua De vez em quando A cada hora Faz uma vibração de língua Pra ir Drenando as pregas vocais E remédio Só o que o médico mandar Tá bem? Fica quietinha Porque ruquidão É sinônimo Que tá tudo inflamadinho Tá tudo inchado Então Só vai drenando Vai cuidando Se trata bastante Bebe água Tá bem? Qualquer coisa Vem de privado Que a gente conversa Vamos alongar a bebê? Bora Gente Quando a gente aquece a voz A gente precisa alongar o pescoço Tá? Quando a gente consegue alongar Os músculos Que não vão participar Da voz Da fala Da produção Da voz Realmente a gente consegue Uma produção muito melhor Tá bem? Então vamos lá Inspira Puxa a cabeça de lado Bonitinho Tirem fotos bonitas Hein? Por favor Por favor Gente Não faz o cara Hora que tiver a colina Pra fora Tudo torto Não vale a pena Pro outro lado Outro dia tiraram uma foto Que eu morri de rir Não lembro quem foi Mandou até no privado Pra sair Se não publica não Eu tiro sempre foto Da galera Nas lives Eu falo Quando for tirar a minha Por favor Capricha Faz o favor Faz o favor Não pode Ser aquele momento horroroso Às vezes me tiram Quanto eu tô As gargalhadas Gente que engraçado Coisa gostosa É uma delícia É uma delícia Porque é espontâneo É muito legal É muito bom Já printou Aline já pôs Obrigada Espero que linda Pelo amor de Deus Por favor Enral Cabeça pra baixo Vamos lá Puxa Vamos contar até 20 Respirar Muito gostoso isso Eu Olhando pra frente Pra baixo agora Soltar essa musculatura daqui Você sabe que às vezes Chega a gente no consultório Com algum evento Que vai acontecer E a ansiedade Faz com que a gente Trave De fato A musculatura aqui Toda do pescoço E a pessoa chega Sem volta Então É uma coisa Muito engraçada Porque Se você destrava Essa musculatura E aquece direito Fica bom o problema Fica perfeito É só pensar O tempo todo E deixar Essa musculatura Controlada Né Porque a nossa ansiedade Acaba com a gente Uhum Em tudo, né Nossa amor Quebrei quatro dentes Essa pandemia Meu Deus Aí você ganha Dinheirinho aqui Você vai lá E paga tudo Pro dentista Fala que sacanagem Mal ganhei Já tenho que gastar Poxa Não dá Poder Para o dentista Você É gracinha Meu dentista É tudo bem bom Ele falou Não, paga quando você puder Pois é Um mês por mês Não dá Tá difícil Assim Mas é E a gente vai somatizando Algumas coisas Né Lu Então é complicado Precisa cuidar mesmo Não E aí vai embora o estômago Tem muita gente falando Em gastrite Aí refluxo E aí o problema De ansiedade Que a gente respira Só na região aqui de cima É fada do dente É o Luiz Pois é Prefiro fada do pós Morre Esse negócio ruim Precisava de uma fada do dente Para fazer reconstrução Ó Vamos puxar pela Pela maçã do rosto Tá Para a gente não machucar A mandíbula Ó Ó Do outro lado Respira 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 10 vezes Sabe Não sei O dinheiro acaba o gás É isso O negócio é sério É caro pra caramba Mas Temos pra hoje Não dá pra ver Eu descobri Esse nem que ver Ai caraca Aí o dentista Eu falei Eita Aí encaixei de novo Liguei pro meu dentista Falei Amor Pelo amor de Deus Preciso de você Aí eu fiquei até lá Ele arrumou pra mim A tarde bonitinha Arranjou um canto pra mim Mas é complicado Na frente ainda Na frente ainda né Lu Puxa Segundos Para Pausa 2 E solta 2 Tá Tá Vamos lá Bom Respira 2 Pausa 2 Solta 4 Respira 2 Pausa 2 Solta 8 Respira 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 Pause 2 Solta 16 Respira 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 Muito bem, garota É muito legal fazer Pra aumentar a extensão vocal Tiago Rosa, um superfono Meu amigo querido Beijo, Mingo A gente precisa conversar, amor A gente conversa É muito legal fazer aqueles exercícios De cronômetro Com o tempo em A, por exemplo Você faz A Cronometrando O dia seguinte tem que ser melhor Outro dia tem que ser melhor Você vai controlando a seleção de som Aqueles exercícios de respiração Que tem lá no curso Não me lembro qual é o módulo de respiração Mas é legal fazer esses exercícios Pra dar uma melhorada Nesse condicionamento mesmo de voz De ar expirado Porque eu acho que isso vai ser ótimo Vou te cobrar, Dona Pathy Vou te cobrar, Dona Pathy Você precisa muito dessa respiração Você vai ver o gasto que você vai ter Maravilhosa Eu tô vendo aqui que já são 5 para as 11 A gente fala muito Nossa, falei demais Nossa, você nunca fala demais Você realmente é uma pessoa encantadora Muito mais ainda pessoalmente Aqui ao vivo Não é pessoalmente Mas ao vivo Se Deus quiser Muito em breve A gente vai estar junto Quero te agradecer demais A gente deseja já Um ano incrível, Pathy Com muita sabedoria Muita saúde Muita paz E muito mais sucesso Daqui pra frente Que você realmente Alcance lugares inesperados É aquela história O tempo todo Você tá vibrando isso E realmente Tudo que eu espero Que você consiga É muito mais Do que você sempre sonhou Fica com Deus E espero que esteja Com você sempre De mão dada Muito obrigada Obrigada pelo convite Obrigada pela receptividade Pela gentileza Pelo presente No meu aniversário Gente, muito obrigada Por estarem aqui com a gente Pelo carinho de vocês Pelo cuidado Foi um presente incrível Começar o dia com vocês Gratidão mesmo Obrigada a você, gente Olha a pose O povo vai fazer mais pose ainda Ai, vamos fazer coração? Mais coração Coração meio torta, mas Tá lindo Todo mundo entendeu Que é coração É, de aniversário Tem que ser só um monte Obrigada, meu amor Beijo É isso aí Um dia lindo pra você E um ano maravilhoso Feliz ano novo Obrigada pra nós Gratidão Beijo